Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Há sete anos atrás, aconteceu uma mudança grande na minha vida. Eu mudei meus hábitos, mudei minha maneira de pensar, eu mudei as pessoas com quem eu andava. Comecei a ver a vida de uma outra maneira. E, hoje em dia, eu tenho uma liberdade que eu nunca pensei em ter antes, sabe? Eu nem sabia que eu não tinha liberdade. E aí? A gente estava com outra beleza. Beleza. E aí? Chega aí. Aqui é bom que está fresquinho. Tem mais de luz, né? Que com acendo a luz, não precisa... Não, não. Não, melhor não. Quero que acesse a luz no mesmo plano, né? Tem caixa de papelão. É, tem o Spurs, cara, lá na Modernista. Tem ela ali, montada, tá vendo ali no acrílico? É, ela dobra depois. É, ela dobra. Na verdade, a proposta do trabalho é essa. É, tipo, virar a embalagem e criar-se no verso dela, né? Ressignificar a embalagem. E tem aqui umas fechadas, ó. Mas aí depois, com o tempo, resolvi fazer umas abertas. Aí abri mais uns... Não, tem milhões aqui dentro. Quando começou essa série aí? Essa série começou com uma embalagem pequena de um estabilizador de humor que o psiquiatra passou, porque eu estava muito desequilibrado há muito tempo atrás, dois, três, quatro anos a mais, seis anos. E aí eu tomava um remédio controlado, porque tinha a embalagem dele sempre comigo. E eu comecei a pegar essa embalagem e desenhar no verso, né? Usando o verso dela como ressignificação de conceito e tal. É, você tá morando aqui, eu não sabia. Tô, tô morando aqui. Não tem por que morar em outro lugar, né, cara? Porque as crianças foram pra... É, pois é. Aí, pô, tinha um apartamento enorme mais isso aqui. E aí, pô, assim, eu praticamente minha vida, trabalho o dia inteiro, né? Vivo, trabalhando. Meio incrível esse teu arranjo, né? Trabalhar do lado... É, pô, não. Eu sempre gostei, na verdade. Eu parei um pouco disso quando as crianças nasceram, né? Eu separei casa, trabalho e tal. O livro tá com que idade? É, tá com dezesseis. Caralho. E o outro tá com nove, é. Ah, eu gosto de ficar sentado aqui, ó. Aí, cara, foi isso. Eu cheguei com quarenta e nove anos e eu falei... Ah, acho que já deu, né? Aí numa segunda-feira eu... De manhã mesmo, assim, eu tomei uma cerveja, cheguei pra carreira enorme e pá, parei. Aí eu falei, cara, parei aqui agora. Foi punk, meu. Foi engraçado. Tentei, anotei ali na parede a data, que acho que foi... Dezenove, foi dez dias depois do aniversário do Otto. É, dezenove de junho de dois mil e dezessete. E aí eu, sei lá, construí no meu cérebro uma... Uma coisa de, tipo, aversão mesmo, assim, ao álcool, sacou? Eu não consigo beber porque eu não tenho nem vontade de beber. Assim, minha vida social, lógico, não é tão intensa quanto antes, mas assim... Eu saio... É, o que é um desafio total. É, um desafio, um desafio. Porque também você fica sem paciência, né, cara? Você sai à noite e tal, você se diverte, mas tem hora que não já deu, né? Porque fica repetitivo, fica em looping, né? Bêbado é o bicho que o cara fica em looping e tal. Fala uma coisa, daqui a pouco fala de novo e fala assim... Pô, morreu o assunto, né, velho? Porra! Chegou a dar problema com as crianças? A Olívia notou algum problema em algum momento? Ah, sim, com certeza, né? Muito saca, né? Que você ficava meio alterado, né? E assim, eu ficava, às vezes, meio alterado, né? Agressivo na... Não de bater em violência física, nada, não. Agressivo verbal pra galera. Você fica mais paciente. É, né, velho? E ressaca também. É, ressaca também. E como você lia, você fica com menos paciência e tal. Ah, hoje eles adoram isso e tal, né? Até eu brinco com eles. Ah, vou tomar uma cervejinha ali de sacanagem. Aí eu falo, não, 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 pai, não, não, não. Até a Olívia agora, 16 anos, começou a beber e tal, não sei o quê, né? Já... Eu bebo e falo, filhota, ó... Você se liga só nessa coisa de beber aí que você conhece. Como é que a parada é funk, né? Não, não, pai. Ela já saca assim, não, não. Eu bebo, mas eu... Eu seguro minha onda. E realmente, ela nunca... Mais uma vez, agora em... Foi muito engraçado. Eu tava na... Tava em Floripa agora. Tava eu e ela em casa, logo depois do Ano Novo, assim. Aí ela vira e fala assim, Ai, essa casa não tem uma... Um pró-seco e tal. Eu falei, que isso, Olívia? Pró-seco? Pró-seco pra quê? Não, que eu queria muito fazer uma mimosa. Eu falei, olha só. Aí eu falei, cara, não para com isso. Vai ficar bebendo em casa? Assim, ah... Eu dei um esporro. Falei, cara, não, tu não vai beber comigo, assim, de... Ah, bebericar em casa. Primeiro, você nem pode beber. Sim. Por mim, eu não libero você beber. Eu sei que você bebe. O primeiro problema é o hábito, né? Você dá a oportunidade de ficar recorrentemente bebendo. É isso. Assim, como eu sou nordestino, paraimano, a galera tem muito filho lá, né? Então, eu tinha, por parte de pai, dez tios e, por parte de mãe, dez tios também. Só que, por parte de pai, os meus tios eram todos homens e nenhum bebia. A família da minha mãe, cara, todo mundo alcoólatra, praticamente. Aí, bicho, foi foda. E muita gente se ferrou, né? Assim. E a gente convivia muito com isso, né? Com a criança, né? Com essa biritada toda e tal, não sei o que lá. Mas, lá, as pessoas não bebiam, não, cara. Muito, não. Essa galera bebia. Eu não bebia, meu irmão. Não bebia. Até os... Acho que a primeira vez que eu bebi foi o quê? Os quinze anos? Dezesseis? Aí, Tomei, que não... Sei lá. Bebi para caralho. Passei mal para caralho. Falei, ah, meu irmão, não é legal não isso, não. E aí, só vim para me beber depois de mais aqui no Rio, né? Entendi. Saí para tomar uma cerveja. Mas o Rio é que eu vim... Você bebeu tarde, então. É, mas eu bebi com força. Tomei um porco de dez, é. Tomei um porco de dez, eu acho. Caraca. Aniversário de quinze anos no meu irmão postiço em casa, na casa da minha mãe. Vai! Aê! Que eu? Amor! Valeu, valeu. É isso, aí salva o dia, vai começar aqui, cara. Agora, no horário de verão, então, a gente começa a jogar, ainda está a noitinha, está aquareando. Aí, no meio do jogo, começa a nascer o sol, lindo. Em outras épocas, eu falava assim, caraca, como é que pode? Cara idiota, né? Seis horas da manhã, o cara está correndo. Não é possível, né? E eu era o esperto, né? Tinha virado a noite, estava todo estragado, indo para casa, arrastado. E agora, eu sou o idiota que estou jogando o bolo na pressa. É bom ser esse idiota. E aí, por que vocês toparam que a gente viesse aqui na casa de vocês? Olha, eu topei muito. Primeiro, porque eu acho que a vida dele é um exemplo, que eu acho que pode ajudar muita gente, que não sei se não for muita gente, que seja pelo menos uma pessoa, duas que sejam. Eu, quando olho para trás, para 22 anos atrás, eu não entendo por que eu usei droga. Mas, durante a minha adolescência, assim, quem olhava para mim, minha mãe achava ótimo, né? Porque eu era brincalhão, sorridente, todo mundo gostava. Eu não tinha problemas com ninguém, né? Assim, eu fazia esporte, né? Quer dizer, para mim, minha mãe olhava tudo ok, né? O problema era dentro. Eu tinha uma pressão interna muito grande, uma inadequação com a vida muito grande, uma baixa autoestima muito grande. Me isolei das pessoas, para que elas não descobrissem, né? Que eu era fraco, que eu era burro, que eu era, né? E isso foi me deixando sozinho, sem esperança. E isso foi me doendo, eu não me identificava com a minha família, né? Porque minha família era uma família de intelectuais e eu não ia bem na escola. Meus pais brigavam, falavam, agora eles vão falar que eu sou adotado. Eu achava que eu era adotado, né? Assim, eu chegava ao ponto de ir ao cinema sozinho, porque eu tinha medo de não entender o filme e eu não sabia o que conversar com quem fosse comigo. Era nesse nível a minha autoimagem. Eu creio que as substâncias, o álcool e as drogas, talvez tenham sido a válvula de escado que me ajudou a sobreviver. E... Você conversava com elas, não? Olha, nesse período, não. Assim... Eu tive uma irmã que foi muito importante para mim, que é a minha sócia, né? Já no final da minha ativa. Quando eu resolvi sobreviver. Que ela falou, Ricardo, o que está acontecendo contigo? Pô, você está chegando do trabalho a essa hora. Tua conta está sempre virada, olha o teu estado. O que está havendo? Mas até então, vocês não tinham falado disso? Não. O problema é esse. Eu estou usando droga. E... Está realmente me prejudicando, não sei o quê. Então... Ela falou, então... Então, para! Aham. Como? Eu já tinha tomado banho de pipoca, banho de sal grosso. Já tinha feito exorcismo, exorcismo de alto poder. Eu tinha usado capacete de gesso. Eu tinha feito um monte de coisa sem ninguém saber. Eu já tinha tentado tudo. Para eu pedir ajuda. Eu tenho a humildade para pedir ajuda. E eu tinha ouvido falar de uma clínica, por causa da Vera Fischer e do Felipe Camargo. Eles estavam na mídia na época. E eu falei, pô, tem uma clínica ali. E eu fui lá. Como eles fizeram bem esses dois sem saber, ó. É nativo. É incrível. E aí eu já tinha ouvido falar que tinha no centro da Barra. E a que eu ouvi falar era outra. E acabei chegando nessa uma clínica chamada NIP. Uma clínica psiquiátrica. Tinha um almoço na recepção. E eu falei assim... Mãe, boa tarde. Quanto é que custa para se internar aqui? Aí ela perguntou para quem? Foi para mim. Para você? Por quê? Porque nesses anos todos que eu trabalho aqui, eu nunca vi isso acontecer. Conversando, eu falei, bom, então tá bom, foi um prazer, legal. Aí quando eu ia sair, que é um temporal. E aí eu não pude sair. E aí ficou um senhor do meu lado também, por causa da chuva. E aí aquelas amenidades. É, pô, muito calor, né? Realmente. Tá chovendo, né? Aí a Carmen chega. Doutor Carlos. Era esse senhor. Aí ele entrou. Aí não deu cinco minutos e ela falou, Ricardo. Doutor Carlos quer falar com você. Aí eu voltei. Aí eu entrei no consultório dele e ele falou assim... Tava conversando com a Carmen. A Carmen falou que você tava aqui querendo se internar. Falei, é, doutor, eu tô... Querendo parar de usar droga. Eu não tô conseguindo. Mas eu não tenho, não tenho, não tenho esse dinheiro. Aí ele falou, mas eu não tô perguntando se você tem dinheiro. Eu tô perguntando se você quer mesmo. Porque essa clínica aqui é pra quem não quer. Mas eu tenho um amigo que trabalha só com quem quer. Por isso que eu tô te perguntando. Que se você quiser mesmo, eu ligo pra ele agora. Eu falei, doutor, é o que eu mais quero na minha vida. Mostra pra gente, mostra pra gente o que eu quero. Mostra aí, Ricardo, você conhece melhor do que eu. Conheça dali, ó, do Pão de Açúcar. Começa aqui o Guia das Favelas, né? Falete Fogueteiro, Morro do Querozeno, São Carlos, atrás de Camineiro e Zinco. Mais lá atrás, Comunidade da Providência. Bem lá atrás, aquela pedra lá. E aqui você vê a Zona Sul, né? O Morro da Urca com a Praia de Botafogo e parte da Baía de Guanabara. Ricardo, por que que você tocou conversar com a gente, fazer esse filme com a gente? O Ricardo falou de vocês, falou muito bem de vocês. E falou, né, que vocês estavam fazendo um documentário sobre recuperação, né? Sobre uso de droga e recuperação. E falou que ele topou fazer isso pra desmistificar essa história, né? Porque existe muito preconceito com relação a isso. E eu achei interessante. Assim, eu fui nascido e criado na favela, na comunidade, né? Mas isso não é o problema. Eu fui experimentar a droga que me levou ao fundo de poço no colégio. No segundo grau. E assim, não foi por problema familiar. Assim, eu fui privado de muita coisa na infância, mas sempre teve carinho, atenção do meu pai, da minha mãe. Eles só deixavam ela ausente porque tinham que trabalhar. E eu ficava solto aqui no morro, né? Mas eu simplesmente usei, experimentei, né? Andando com pessoas erradas. E aí, no primeiro momento, eu achei muito bom o efeito de droga, né? E aí eu imaginei que ia usar, assim, de forma recreativa, socialmente. Sempre quando eu fosse pra festa, pra alguma coisa, eu ia usar. E quando é que a senhora se deu conta que ele tava com algum problema? Que que era esse problema? Aí eu fui última a saber, falando a verdade. Porque eu passei uma época da minha vida trabalhando e dormia no serviço. Aí um dia eu falei pra Alessandra assim, aí eu falei assim, Alessandra, acho que ele tá usando droga. Eu falei, mãe, ele está. Eu sabia que ele usava, mas ele usava aquele socialmente falando, né? Então aquilo não afetava. Não afetava ninguém, não afetava a mim, não afetava ele, então tava tudo tranquilo. Entre aspas, né? Só que depois começou as coisas a desandar muito, muito, porque ele ficava sumido. Eu lembro que uma das últimas vezes eu cheguei a ponto de quase no IML procurar ele, né? Porque eu acho que ele já tava quatro dias sumidos e a gente já não sabia mais o que fazer, né? É, foi uma fase bem, bem, bem complicada, mas graças a si. Mas aí também a recuperação também... Acho que tudo aquilo que a gente passa de ruim, com a recuperação a gente vê tudo em dobro de bom. Foi uma fase bem gratificante, bem gratificante mesmo. Mas é muito complicado, assim, acho que só quem passa que sabe. Você tá em recuperação há muito tempo? Vai fazer nove anos. E qual foi? O que que te fez parar? Ah, eu lembro que o ponto crucial... Assim, eu já passei por muita coisa, né? É... Já até fiquei amarrado uma vez lá no Mirage da Márcia. Acho que eles nem sabem disso. É, mas não tanto antes. É, eu já fiquei até amarrado com arma na minha cabeça. É... E assim, nada disso fez eu parar de usar. O que me fez mesmo foi uma vez, eu lembro em outubro, É... Que era o mês de aniversário da minha mãe, inclusive, né? Eu lembro que eu devia traficante, né? Aí eu fui quitar uma dívida. E aí eu paguei essa dívida. E aí naquele mesmo dia eu comecei a usar de novo drogas. E assim, já nem querendo... Eu não queria usar, mas eu não conseguia não usar, né? Comecei a usar drogas e fiquei... A semana toda usando drogas. Acho que de terça até sábado. Que acho que o aniversário da minha mãe ia ser no sábado naquele ano. Foi 2009. É... E aí eu fiquei de terça até sábado usando drogas sem dormir. Assim, virando noite. E aí eu cheguei em casa e vi o estado que minha mãe tava, Que meu pai tava naquele dia, que era aniversário dela, né? É, foi aniversário da minha mãe. Foi aniversário da minha mãe. Eu cheguei em casa naquele dia e tava sumido, né? E todo mundo preocupado comigo. Todo mundo que eu via pelas ruas falava assim, Que meu pai tava preocupado comigo, tava todo mundo me procurando. É, aí eu cheguei em casa e vi o estado que minha mãe tava, Que meu pai tava. Aí eu entrei cheio de vergonha dentro de casa. Aí eu me olhei no espelho como eu tava. E aquilo ali foi o fundo do poço pra mim, né? Aí eu botei o joelho no chão, comecei a pedir a Deus, Orientação pra me tirar daquele lugar que eu não aguentava mais. E aí eu pedi ajuda a um amigo que trabalhou comigo, Que tinha parado de usar drogas. E aí eu fui recorrer a ele, pedi ajuda. E aí ele estendeu a mão e aí eu venho conseguindo desde então. E aí E aí E aí Em que momento o uso virou sofrimento? Você sabe? Eu acho que foi quando eu engravidei. Que ali eu não podia usar. Não era por mim. Era pela minha filha. Ali ficou duro pra mim, sabe? E depois era por ela, né? E teve um momento que... Que era difícil. Que eu não queria fazer isso por ela. Claro. É a busca do prazer imediato. Eu queria fazer o que eu tava afim. E você educou ela sozinha? Não. É... Eu me separei tem sete anos, né? Foi uma separação... O pai era brasileiro. O pai era brasileiro. Foi uma separação bem difícil. Eu tava num momento bem ruim, né? Eu tava bem adoecida. Eu tava deprimida. Precisava de ajuda. E... No final da minha ativa... É... Eu já sabia que tinha alguma coisa que tava muito errada, né? Porque eu não conseguia mais sair de casa. Isso foi muito duro pra mim. Eu passei quase quatro anos trancada dentro de um apartamento. Então... Isso foi duro. Eu engordei muito. Sempre fui magra. Sempre tive um corpo super bacana. Nunca fiz esforço pra ter aquele corpo. Eu não dividia nada com ninguém. Sabe? Minha maneira de botar pra fora... Era quando eu não conseguia mais. Entendeu? Não era uma coisa assim, natural. E... E isso me levou a buscar subterfúgios. Pra... Pra que eu me aceitasse, né? Na verdade, eu achava que eu precisava ser aceita. Num grupo. Num local. Na verdade, quem não... Eu é que não me aceitava do jeito que eu era. Sabe? E foi muito difícil. Porque o caminho que eu escolhi, que eu consegui... Foi um caminho que eu... Cada vez eu me escondi mais e mais e mais. Buscando a aceitação do outro. Cuidando do outro em vez de cuidar de mim. Eu nunca olhei pra mim de verdade. Sabe? Então assim, meus valores, meus princípios ficaram... Todos trocados. Sabe? E... E aí eu... Quando eu olhei pra trás... Assim, minha vida já tinha passado. E eu não entendia porque que as coisas ruins aconteciam comigo. Então... Foi um momento que eu precisei... Eu me afastei de todo mundo. Né? E fui cuidar de mim. Né? Eu me ausentei durante quatro meses. Foi o começo da recuperação? Foi o começo da recuperação? Foi o começo da recuperação. Coincidiu a separação com a recuperação? Eu me separei e um mês e meio depois eu entrei em recuperação. E foi muito difícil. Porque eu não tava com a mente aberta. Não tava totalmente. Foi a minha família que me cercou e falou, você vai por bem ou por mal. Porque a gente não vai deixar você se destruir. Com internação? É. A revelia. A revelia. E foi duro? Foi. Foi muito duro. Eu achei que minha família tava maluca. De me colocar naquele lugar. Mas aí eu fui descobrindo que quem tava maluca era eu. Né? E eu consegui reverter. Tem pessoas que atravessam o espelho, chegam num estágio que não tem mais volta, né? Eu consegui voltar, sabe? Quanto tempo você ficou? Quatro meses. Muito duro. Foi... O local era em frente do colégio que eu estudei a vida toda. Há dez minutos da casa que eu tava morando. E eu perdi a minha liberdade. Ali é que eu entendi que eu não tinha liberdade há muito tempo. Isso é muito interessante. Porque eu vivia em função da droga. Né? Eu vivia dentro de umas grades que não eram visíveis aos olhos. Entendeu? E era muito triste isso. Eu não sabia como mudar isso. Eu queria mudar isso. Mas eu não sabia como. Eu não sei. Eu ficava muito envergonhada. Né? Depois de uma noite de uso. Né? Porque o país é machista. O mundo é machista. O homem pode muito mais que a mulher. Entendeu? E é difícil se mostrar. Né? É difícil eu vir aqui e falar. Né? Obrigada. Eu não pensei muito pra te falar a verdade. Eu não pensei muito. Eu aceitei. Né? Eu achei que poderia ser uma experiência boa pra mim. Eu ter coragem de me encarar, de falar. Né? Eu tenho um monte de dificuldades. Até hoje. Na hora que eu vou escovar os dentes. Se eu apago as luzes. No banheiro. Eu canso de falar isso. Pra ver se eu consigo mudar isso. Por quê? Eu nunca me olhei. Eu sempre me achei muito feia. Eu... Quando eu me arrumava pra sair. Na minha adolescência. Eu lembro assim. Não era uma coisa que eu externava pra ninguém. Eu só consegui falar isso. E compreender isso. Depois que eu entrei em recuperação. Eu só me olhava do pescoço pra baixo. Eu não olhava o meu rosto. Olha assim. Eu sempre tive muita espinha. E... Minha mãe me levava a muitos médicos. Mas eu era desleixada. Eu não conseguia fazer os tratamentos. Né? Pela vida que eu levava. E eu dormia tarde. Eu ficava na noite. E... E o uso de substâncias que provocavam ainda mais espinhas. Sabe? Eu sempre me achei muito feia. Então, assim... Eu sempre apaguei a luz. Pra não me ver. O que você passou agora? Essa... Essa... Tá passando. Tá passando. Tá passando. Eu que agradeço. Grande abraço. Ah, não vem amanhã não? Não vem amanhã não? Vou ver. Se não, bom carnaval. Juízo, hein? Obrigado. Bacana? Você tá? Graças a Deus. Pronto aí pra me internar. É? É. Internar em casa. É, é. Boa, esse cara. Se aproveitar esse momento de carnaval pra descansar... Ficar quieto, cara. Muito tumulto, mano. Muito tumulto. Bloco pra todo lado. Me calou o ferro. Ficar quieto. Oi, deixa você entrevistada. Nossa, o homem botou muita foda, cara. É? Tá forte? Tá? Tá forte. Você costuma beber assim? Não. Nunca bebe? Não. Eu... socialmente, né? Quem bebe socialmente. Social? Mente. Exatamente. Mente. Gente boa. Já vem pra gente boa. Caipirinha já tá fazendo efeito. Cara, foi só 15 reais, melhor custo-benefício do Rio de Janeiro. Cá. Oi. Tá bom isso aí, né? Tá não. Tá na hora. Tá quente pra porra. É. Já passou a fase de bom. A fase de bom era meia hora atrás. Por que você não para no bom? Como é que para no bom? A gente tem que saber parar. Tá se fazendo ainda. A gente vai ver. Tá na hora. Eu tô assim por quê? Porque eu sou o empalado. Se você me visse há 23 anos atrás, você nem sempre tava perto de mim, cara. Por quê? Porque era doido, cara. Completamente doido, cara. Ah, meu irmão, eu sempre gostei de sair. Sempre. Sempre saí. E era boateiro, né? Gostava da boate. Eu ia pra Terezópolis. Tinha uma boate chamada de Gino. Não sei. Dentro da boate. Tive umas boate de sociedade com um amigo meu na Praça da Paz, chamada Alexandre A. E ali, né? Parece que a gente começou tudo, né? É. Pra valer, né? Pra valer ali, começou ali, né? Terminou de bebida, né? Boa noite é fogo, né? E é difícil, cara, você viver a zero. Careta. É o que eu digo é sem usar. É difícil. Você se sente na pele, né, meu irmão? A droga e o álcool te anestesiam, né? Te iludem, né? Agora, sem o álcool, né? Que é droga também. E sem outro tipo de droga. Tá vindo você. Não tem personagem. É você. Eu digo, vai, meu irmão. Segura essa aí. Quero ver. Sem beber e sem usar nada. Vai. Faz a vitoria funcionar. Aí vai dizer, papai e mamãe. Não tem papai e mamãe. É você. Aí tem que usar o programa. Aí eu me lembro que eu tenho uma reunião, né? E essa tal de reunião, às vezes, me salva. Salva a minha vida, né? Pegar uma reunião às 5 e meia da tarde. O que é minha? Bem na hora do lobo, né? Porra. Exatamente. Na hora da pressão, né, cara? É, crepúsculo, né? Na hora do crepúsculo. Pergunta alguma coisa. Você bebe? Bebo. Social? Mente? Mente. Você acompanhado? Não, mas sou amigo de a... Ah, tá. Tá me ajudando muito, inclusive, a beber bem mesmo. E entender os meus excessos. Isso. Tá me ajudando muito. Você acredita em moderação? Acredito. O que quer dizer? Acredito em quem não é alcoólatra. Entendi. Quem não é alcoólatra tem moderação. Alcoólatra não tem moderação. Alcoólatra que bebe social, mente. Se fosse você, eu parava de beber também, cara. É? É. Por quê? Não sei. É bom. A bebida, ela tá muito... Ela tá muito inserida no contexto social, sacou? Quando você vai encontrar com alguém... Ah, vamos sair pra tomar uma. Ou... Pô, vem aqui em casa tomar uma. É sempre tomar uma, tomar uma, tomar uma... Ninguém me fala outra coisa, sacou? Pô, tô com saudade de você, Guilherme. Queria passar aí, te ver, te encontrar, sacou? As pessoas não usam esse termo. Pô, tô com saudade, cara. Vamos se ver. Não precisa falar que vai tomar alguma coisa. Ou vai almoçar. Ou vai não sei o quê. Velho, eu quero te ver. Vamos se encontrar. É... Tô com saudade e tal. Beleza, mas não. Tem que ter uma... Tem que ter uma atividade, sacou? Ah, não. Pô, vamos combinar um chopp. Vamos combinar um não sei o quê. Aí você, às vezes, chega num lugar que todo mundo combinou, não sei o que lá. Ah, pô, toma aí uma cerveja. Eu falo, não, não, cara. Não bebo, não. Isso é muito punk, cara. Porque se desconstrói o roteiro do cara, sacou? Porque o cara tá contando com aquilo. E é como se você não beber, você não participar do evento também e tal. Isso é muito... É muito forte isso. É, cara. Parece que você não tá partilhando, sacou? Daquele momento, porque você não tá bebendo. E tem, assim, tem uma coisa que você bebe e você fica... Você perde a timidez, né, cara? Pra um monte de merda que você pode... Você tá a fim de fazer e você faz. Como a gente não tem a cabeça muito normal, assim, muito... Senso comum, né? Então, a gente pensa nas coisas mais loucas, né, bicho? E subir morro e não sei o quê. E, tipo, se arriscar e ir sem medo, sabe? Sexo, o que muda sem birita? Ah, muda muita coisa, não. Ah, não sei. Talvez mais... Não tira um pouco da fantasia? Sem tá doidão, né? Não, acho que não. Porque, assim, é... Como eu te falei, né? Eu sou um cara imaginativo pra caralho. Eu sempre imagino alguma maneira de... construir ali uma sexualidade. Que é foda. Com a idade, a libido vai diminuindo um pouco, né? Tem que manter o cérebro, ó... Focado. Aí eu falo pras figuras. Falo assim... Cara, já relaxei, sabe? Falei... Cara, eu tô com 50 anos, essa coisa assim. 51 agora. E já... Sei lá... Tem que fazer uma reposição hormonal, sabe? Era o maior tarado, velho. Agora eu não tô tão tarado assim, não. Acho que eu fiquei menos tarado. Eu já falo pras meninas assim... Olha só, cara. A gente vai sair agora. Eu preciso daí de uma certa intimidade pra gente começar a trepar. É, a gente fica estranho. Porque é mesmo. Pra trepar com alguém, precisa de uma certa intimidade. Tu conheceu ali. Ah, beleza. Vou te comer. Não vai rolar não, querido. Foi mal, né? Aí, tem que ter paciência comigo. Pra sair da natural, né? Pô, gente, o que que resolve parar de beber? Ah lá, resolve... Falta nada, né? Fica melhor, né? Tudo fica melhor. Eu tô gostando, tô curtindo. Eu não sei se resolve... É uma pergunta muito complexa. O que resolve... Resolve em que, nesse sentido? Na vida? O que melhora? O que... Na vida, é. Cara, melhora... Acho que melhora... Assim, além dessa coisa... Do fato de você ficar mais saudável, melhora... Eu acho que melhora... A visão que você tem da vida também. A consciência que você tem das coisas e tal. E... E uma maneira diferente de ser, né, cara? Que sai do... Do... Do clichê. Que não é o cara que nunca bebeu... E nem aquele cara que bebeu e parou porque... Sei lá... Precisa todo dia ficar contando, saca? Tem essa coisa de contar, né? Tipo... Ah, hoje é mais um dia sem beber e tal. Parará. No começo eu fazia isso de... Porra aí... Ah, já tô dez dias sem beber. Depois eu falei... Ah, meu irmão. Então, isso aqui eu morei sete anos aqui, né? Eu frequentava direto aqui, essa parada. Mas aqui eu vou tirar uma daqui com o Coutinho agora. Francisco que levava cerveja pra mim. Coutinho! Tudo bem? Coutinho. Coutinho. Francisco? Fala, Francisco. Aí, também levava cerveja pra mim todo dia, praticamente. Era todo dia? Praticamente, né? Parei de beber, cara, um tempo... Caralho? Dois anos já. Caralho! Oh, que pena! Não, Coutinho também, cara. Coutinho parou de fumar, parou de beber, parou... É... E aí? Não, eu vim aqui todo dia, cara. Eu vim muito sempre aqui. Quando eu morava aqui, ah. E o Francisco também. Não precisava nem falar. As pessoas ficavam impressionadas, assim. Porque eu ligava, ia lá pra uma galera lá em casa. Eu falei... Não, traz cinco cervejas aí. As pessoas perguntavam... Mas, pô, você falou nem onde era o endereço? Mas, meu irmão, não precisava nem falar o nome, já. Porque eu conheci pelo timbre de boa. Então, a gente tá dando um rolê aí. Valeu, Coutinho. Bom te ver. Bora. Sai de ré aí. Valeu, pessoal. Desculpa. Sorry. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Abraço. Vamos fazer uma parada com essa coisa luz aqui, ó. Espera aí. Acho que a gente vai fazer um plano aqui, ó. Mais um, mais um. — Vamos fazer de ver. — Que coisa não é fraca. — É fraca. — Valeu, cara. — É fraca. — É fraca. — É fraca. — É fraca. eram professores, né? Pra pagar a escola e o Ricardo não ia. Meu pai falou pra ele, ele falou assim, olha só, não tem vergonha nenhuma, eu não queria estudar. Mas, se você não quer estudar, você vai trabalhar. E aí ele começou a trabalhar. Por que você não ia pra escola? Eu ia pra escola. Eu só não ia pra escola. Mas eu ia. Quer dizer, o corpo ia. Eu ia pra escola. Mas o Okigal você faltava pra caramba. É isso, eu já tava começando a usar droga. Mas eu ia pra escola, eu não ficava. Você não assistia a aula. Eu encontrava a galera, né? Fazia o rateio, era tudo lá na escola. Mas esse é significativo que o meu pai falou assim pra mim, olha só, Ricardo. A vida tem muitos caminhos. Um deles é o estudo. Eu acho o mais fácil. Mas se não é o teu, segue a tua vida. Que eu não quero é vagabundo dentro de casa. Né? Exatamente o que ela falou. E eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Né? E eu não parei mais de trabalhar. E quando deu defeito? Quando deu defeito? Então, aí começou a... Ele sumia. Mas você não suspeitava? Não tinha... Não, assim... Não, do nível que tava, não. Assim, fumar maconha naquela época... Fumar maconha. Aí, um dia ele me chamou lá, nesse apartamento em Ipanema. E ele me deu uma fita pra eu ouvir. E aí, nessa fita, ele dizia que tava subindo... Contando o processo durante a noite, né? Tipo, tava subindo o muro, sei lá, pela terceira vez. Aí, foi assim, um... Eu não lembro nada disso. Um soco. Ele não conseguiu contar pra mim. Eu escutei aquilo. Tomei aquele soco aqui na boca do estômago. Aí, ele logo me apresentou uns folhetos do NA, né? Não, mas ó, tô indo lá e tal. Não fala nada com papai e mamãe, não. Porque eu vou dar conta, eu vou resolver isso, não sei o que e tal. Pode deixar que eu vou resolver. Eu nem lembrava disso. Eu tenho fotos... Era um negócio pequenininho. De uma noite dessa. Que eu tirei fotos de mim no espelho. Tirei fotos da casa. Eu ficava indo na janela, na Visconde de Pirajé, aqueles relógios de rua, né? Aí, eu ia na janela e falava, caraca, três horas da manhã. Caraca, três e meia, puta que parada. Quatro horas, meu Deus, de novo. Cinco horas, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar. Bom dia, Rio, bom dia, Brasil. Naquela época, a televisão saía do ar. Aí, começava a programação. Aí, eu lembro que passava o ônibus na minha porta e tinha um bueiro na rua. E o ônibus passava e fazia assim. Plá, plá! Eu falava, ai meu Deus, é aquela angústia, né? E aí, eu já não ia adiantar mais dormir, porque eu não ia conseguir, não ia conseguir acordar. Às vezes, eu não tinha dinheiro mais. Eu pedia dez reais ao porteiro. Falava que ia pegar um cliente no aeroporto, precisava do dinheiro para o estacionamento. Eu saía com dez reais de Ipanema, lá para o ponto de venda, que muitas vezes era Tijuca. Então, mais para dentro, com dez reais, que era mais uma dó. E aí, eu subia àquele ponto de venda, as pessoas saindo para trabalhar, ficar amanhecendo, vendo um bom dia, de bom tomado, sabe? E eu olhava para aquelas pessoas, eu só queria ser um deles. Imagina, os caras tinham dormido, acordado, tomado banho, botado roupa, pegando a marmita e saindo para trabalhar. Eu tinha inveja dessas pessoas. Que era tudo o que eu queria. E hoje eu sou um deles, né? Durmo, tomo banho, escopo os dentes, dou bom dia. Dessas ali. Como é que foram os teus pais? Quando é que vocês dividiram com os teus pais esse desafio? Só que depois que você estava internado, né? É, eu quando... Porque eu fiquei os três dias na NIP, que eu precisava para ficar três dias sem usar, para poder ser aceito na unidade certa, que era dentro da doutoreiras. Eu, quando saí da NIP, eu voltei a usar. Meus pais estavam em Angra. Era perto do meu aniversário. E eu falava, imagina, eu vou me internar, meus pais vão chegar, eu vou estar internado, não vão entender nada do meu aniversário e tal. Eu falei, vou falar, vou em Angra para falar para eles. Em Angra? Eu estava em Angra. Aonde? Não sei, não lembro. Não era Cabo Frio, né? Não, eu estava em Angra. Peguei um monte de droga, parei na Dutra e entrei num motel. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá. Quando eu saí de lá, eu voltei para o Rio, peguei mais droga e voltei para lá e entrei no mesmo motel. Não tem... Eu não tenho registro de quanto tempo isso durou. E aí eu voltei para o Rio. E aí meus pais foram para Teresópolis. Eu fui lá com a Adriana, que é a mãe do Pedro. E eu lembro perfeitamente que eles tinham uma garagem que eles tinham transformado em varanda. E foi ali, né? Que eu falei, olha só, eu estou com problema com drogas, mas está tudo bem que eu vou me internar. Só que eu preciso ficar três dias sem usar. E eu queria ficar aqui. E assim foi. Aqui em Teresópolis? Em Teresópolis. Uma casa que eles tinham na época. Hoje eu moro num apartamento, mas morava numa casa. E assim, meu pai que me levou para a clínica. A tal da patanisca. Ah, aqui tem um cardápio, se vocês quiserem ali. O que você pede bebida? É uma coca zero? Tá, porque tem... Tem... Tem guaná zero? Então eu quero. A família sempre foi muito próxima? Sim. Eu é que me afastei da família. O uso de drogas desvirtua. Eu já não conseguia ficar em paz. Você quer ir beber, você quer ir usar, você quer... Você quer estar perto de pessoas, né? Fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que você, né? E você não percebe que tá tudo errado. Tá tudo ficando errado. Seus valores estão errados, sabe? Quando é que vocês se deram conta que tinha um problema? A crise mesmo, assim, a gente percebeu foi naquele... No Natal, lá na Casa da Cheira. Ali naquele Natal foi que tudo começou em termos de atitude, né? O que aconteceu? Ela chegou e disse que só queria falar comigo. Quando eu saí da conversa, que a gente foi pra uma varandinha, a Fernanda não deve lembrar. Tavam todos na sala. Falei, a Fernanda precisa de ajuda. O familiar não vai adiantar mais. Tem que tomar uma medida drástica. E aí, dia 27 de dezembro de 2011, entraram dois caras enormes na minha casa. Meus pais tinham acabado de sair porque eles não aguentaram ver. Minha prima, meu primo, estavam juntos. Aí falou assim, você vai por bem ou vai por mal? Então, eu vou por bem. Eu não me incomodo de falar sobre a minha adicção. Mas é bem duro e desagradável lembrar o comportamento que eu tive naqueles momentos, sabe? Tiveram pessoas, depois que eu entrei em recuperação, falavam... Nossa, mas naquele Natal, né? Também, né? Você deu um show. É uma doença. Eu não fiz aquilo porque eu quis. E é uma doença? É uma doença. Ela é incurável, progressiva, de término fatal. E pior, que ela mata desmoralizando. Eu não tinha vontade de morrer. Mas eu não tinha mais vontade de viver. Por isso é que eu estou aqui hoje, falando. O mais importante é como eu estou agora. Como eu estava antes, eu estava adoecida. Eu tinha muita vergonha do que iam pensar, as perguntas que iam me fazer, sabe? Quando eu saísse da clínica. Aí o conselheiro falou, mas o importante são as respostas. Entendeu? Como você vai se colocar. Vontade de mudar, né? Que a gente sabe que é difícil, né? Não é força de vontade, na verdade. É boa vontade. Boa vontade. A força cansa. Você tem que ter boa vontade para fazer aquilo que nem sempre você está afim de fazer. É. Mas fazer de coração, né? É verdade. E é uma reunião. Muitas vezes eu não estou afim de ir uma reunião. Sei. E eu vou. Muitas vezes eu também não estou afim de treinar. E eu vou. Porque eu sei que isso vai ser bom para mim, né? E a corrida, assim, eu acordo, eu vou correr. Eu subo à vista, eu corro na praia, eu corro na lagoa, eu conheço pessoas, sabe? Eu descobri um novo mundo, né? Que também faz parte da minha recuperação. Entendeu? Eu descobri que um monte de gente que não é adicto, mas que não bebe, que não usa droga, sabe? Achei que todo mundo usava. É muito legal ter uma vida fora do meu grupo de autoajuda, sabe? De mútuo ajuda. É isso, meu mano. Agora, vida nova, né? Vida nova, você quer falar, pô. Várias lembranças aqui também, esse trechinho aqui, né? Pô, nem fala. Várias zoeiras por aqui, rapaz. Muita zoeira. Mas também o pagodinho era bom aqui, né? Pô, pequenininho. Coro com medo. Dava nem pra se mexer. Era o mundo, né, irmão? Viradão na noite aqui. Muitas vezes amanhecia nessa mesinha aí, sentado. Chegava em casa. Ficava no pagode aqui no bar, né? De manhã suado aí, ainda bebendo. E depois tinha que trabalhar, direto. Virado, né? Que agonia que era. Foi em casa tomar um banho e... Bem que hoje a gente vê aqui com outro cenário, né? É, pode crer. Várias do senhor? Esse é o famoso Raimundo. Raimundo. É. Esse é o cara aí, pô. Valeu? Ele é o cara. Ele é o cara. Se fosse o cara não morar mais aqui. É, mas tu gosta de morar aqui, não gosta não, irmão? Não, não gosta de morar aqui. É o melhor morro que tem pra morar. Clientela aí, gente, só gente boa. E hoje, hoje é dia de furdunce, né? Hoje é pau no gato sem massagem, Raimundo. Só para mais meio dia. Teve um amigo do trabalho que veio me procurar aqui. Aí ele chegou lá na quadra. Aí perguntou pelo Ricardo. No meu trabalho era o Ricardo. Aí ele é o Ricardo. Que Ricardo? Quem é o Ricardo? Até que ele dá uns detalhes assim. Aí um amigo sabe de aquele. Ele falou, ah, o Ricardo é aquele gordinho que cheira pra caralho. Essa foi a referência que deram pra ele, né? Eu até achei... Aí esse cara chegou lá no trabalho rindo dessa história. Eu fiquei pensando, imagina se fosse até um parente meu, né? Que ele não sabia de nada. Ele engordia o que cheira pra caralho. Foi assim. A senhora é bem... A senhora é bem avantajada mesmo. Tudo sedentareu, né, cara? Quando você entrou em recuperação, você continuou morando aqui? Como é que foi? Sim, quando você vai morando aqui. Morei aqui ainda durante anos. É, uns três, quatro anos aí, né? E aí eram esses análises? Raimundo começando aqui a trabalhar? É, assim, quando eu entrei em recuperação eu já não vinha tanto aqui, né? Já comecei a ir mais de casa, trabalho, trabalho pro curso, essas coisas assim. Então eu passava até no meio do ponto de venda e tal. Alguns bares lá que eu parava mais ali pra baixo. E era bem difícil passar ali. Eu lembro que eu passava com as pernas tremendo. Cheio de vontade de parar ali pra ficar, mas não podia, né? É, e era essa aí, era o mesmo cenário. Só que hoje é diferente. Eu já passo e já não me afeta mais. É até legal outro cenário aqui. Parar aqui num lugar onde eu bebia tanto aqui, precisava tanta droga e parar pra tomar um café agora. Magai, o que você acompanhou da recuperação dele? Esse cara passando de bicicleta algumas vezes. Falei, pô, esse cara de bicicleta, tem alguma coisa estranha. Aí eu vi que a atitude dele foi mudando. Falei, cara, né? Aí depois que eu fiquei sabendo que ele entrou pra recuperação e tal. Mas isso me chamou muita atenção, essa coisa dele fazer essa atividade, passar ali de bike, sabe? E ficou também fazendo luta, né? Um tempo fazendo luta. Isso. Muay Thai. Muay Thai, né? Nunca vi esse cara fazer nada, era só birita e pó de galo. Vamos lá, compadre. Saúde. Quatro horas da manhã, uma vez eu tava amarrado ali com uma arma na minha cabeça. Mas foi com a rapaziada de lá mesmo? Não, polícia. Ah, polícia? Me pegaram na lapa, cheio de droga, que assim, eu fui transportar, né, um pessoal, mas antes eu fui usar, ali embaixo da portinha. Ali eu tomei um bote do policial, me deixaram algemado, assim, atrás do carro. Eu lembro que eu tava, me deixaram algemado, ainda sobrou uma na meia, aí eu ainda usei. Eu peguei a droga na meia e usei, algemado, aquecendo o carro. Aí eles vieram depois, alucinados, né? Aí me trouxeram, falaram que queria dinheiro e tal, eu falando que não tinha. Aí no final eles me amarraram ali no poste, aí tinha um que tava mais alucinado, que aquele cara, eu acho que ele ia me matar se fosse ter PDD. Mas tu acha que ele usou droga também? Todos eles usaram, eles pegaram a minha droga. Usaram essa, inclusive. Eles pegaram a minha droga e foram pra portinha ali, e usaram, e voltaram. Só ficou um. Eu acho que aquele cara era até evangélico, que ele era muito tranquilo, uma hora ele falou de Deus, assim. Faltando quarto passo, hein, filho? Teu padrinho tá sabendo de pouca coisa, hein? Fica abrindo esse malvo aí, meu garoto. É. O episódio foi aqui, ó. Eu lembro de eles terem me botado sentado aqui. algemado, aqui, né, com uma arma na minha cabeça, e falando que ia me matar. Na hora, assim, tipo, vou morrer e tal. Cara, na hora eu tava alucinado. Na hora eu tava meio, nem pensava isso tudo. Na hora que eu pensei, o pessoal pensei que ia morrer mesmo, quando tinha um grupo de policiais aqui. Aí esse chegou até ali, mais ou menos, e falou, sai todo mundo daí, que eu vou matar ele agora. E levantou a arma. Aí eu olhei pra ele e falei, eu vou morrer. Aí abaixei a cabeça. Aí foi nessa hora que eu vi o outro indo lá. Não, não, não. Calma aí. Faz assim. E tu tava sozinho? Sozinho. Aí abaixou a arma dele, veio conversando. Ele veio até mim aqui. Aí ele viu que eu não era nada daquilo. Não era... Aí ele tinha falado uma coisa de Deus também, que eu não lembro muito bem o que era. que foi o único que não usou droga. Foi o cara que ficou lá, meio que tomando conta de mim na hora que eu tava lá na Lapa. Enfim, depois me soltaram, aí perguntaram se eu queria que ele me deixasse aqui ou que eu queria que eu deixasse lá na entrada do morro. Falei, me deixa lá na entrada do morro. Falei, ó, tu vai morrer lá. Os traficantes vão ver você chegando com a polícia. Falei, pode me deixar lá que eu me viro. Já tô morto mesmo, né? Aí me levaram e me largaram lá no corpo de bombeiro. Caramba. Aí essa foi uma das piores histórias, assim, na época do uso de droga que eu tenho. Hoje em dia eu venho aqui com o propósito de vir correr com a minha esposa, contemplar essa natureza maravilhosa, né, cara? Transmutação. Transmutação é a palavra, é isso aí. O pôr do sol aqui não vai rolar, cara. O pôr do sol você tem que ir pro lado de lá. Ah, não, o pôr do sol é atrás das montanhas que eu tô. O pôr do sol é no... É, o legal é no horizonte. Aí tem que ir lá pro Chanta de Vale, você vai ver? Ali é mais ou menos um pôr do sol. Ali é um esconder do sol. Você já falou um pouco da sua trajetória de recuperação? Em recuperação? É a trajetória profissional? Não. Cara, é sensacional. Eu trabalhava lá no balcão daquela loja de material elétrico, né? Material elétrico. Era uma balada, porque eu achava que aquilo ali era meu... Que eu ia parar ali. É, que eu me achava burro, como você fala, burro, né? É, me achava incompetente. Se tudo der certo, você não ia perder aquele emprego. Isso, é. E eu achava que eu ia ficar ali. Eu não achava que eu ia conseguir estudar. Então, eu trabalhava ali e aí com o tempo havia necessidade de melhorar, né? E aí eu fui fazer um curso profissionalizante, né? Foi quando você foi trabalhar em telemarketing? Isso, eu fui trabalhar em telemarketing, porque era uma carga horária de só seis horas por dia. E aí eu podia fazer o curso de manhã e trabalhar tarde. Eu fazia o curso de oito a meio-dia, mais ou menos. E aí duas horas da tarde eu pegava no trabalho. Aí daqui a pouco apareceu o Ricardo num evento lá da Irmandade com um carrão, hein? O cara pintou com o maior cara, aquele carro que você comprou? Um polo. Um polo todo bonitão, novinho e tal. E pá, né? Eu falei, caraca, o cara! Ele botou esse carro pra rodar em aplicativo. E aí rodava no aplicativo junto com o atendimento e junto com o curso. É. E aí rodava no aplicativo junto com o atendimento e junto com o atendimento e junto com o atendimento. Eu acho que foi isso. E sempre muito sério, muito compenetrado, né? Um prestador de serviço incrível. E lá, eu lembro, todo domingo eu olhava pela janela e falava, Ih, eles chegaram. E o Ricardo tava lá, né? Muito bacana. Me mostrando que era possível, sabe? Eu ali, naquele momento tão difícil da minha vida, me mostrando que era possível, que tinha uma vida aqui fora, sabe? Me esperando. Porque ali eu tava desesperançosa, né? É muito difícil o início. É muito difícil. E o outro Ricardo apareceu no momento que eu já tava com um pouco mais de aceitação, né? Deus é muito bom, né? E aí chega o Ricardo. Eu já cansei de falar isso, né? Ele sabe, já falei, mas eu não... É muita gratidão, né? Ele chegou num domingo chuvoso. A reunião era às sete horas da noite. Ele saiu da casa dele. Ele tava todo de preto, com uma roupa de couro, com um capacete dele todo de preto. E ele sentou e abriu um sorriso. Eu falava, gente, é isso que eu quero pra mim. Eu quero esse sorriso pra mim. Isso é possível. Eu olhava e ficava assim, meu Deus, eu fiquei entregada com aquele sorriso. E aí fui lá dar um abraço nele. Ficar em recuperação tem esse problema, cara. É. Você acaba tendo que ser feliz. Entendeu? Só que às vezes não é fácil ser feliz. Não, não é. Não é? Cada um tem que descobrir o seu caminho, né? Às vezes não é fácil ser feliz. Mas é bonzão, né? É. É muito bom. Bem-vindo ao jungle, né? É, então, cara, eu tô fazendo esse trabalho aqui, ó. Quando você ligou. Vai rolar uma minhoca, olha. Esse verde tá meio escroto, né? Ah, adoro essa curvinha assim, ó. Uh! Vocês se consideram em recuperação? Não. Engraçado, né? Tô me recuperando de quê, né? Eu não... Geralmente quem pensa assim é quem lida como doença, talvez, né? É, isso é interessante. Você não entende como doença, eu também não, né? Não, eu não entendo como doença, não, cara. Eu entendo como um hábito que eu não pratico mais, sacou? Só que eu não tive dificuldade, nem tive que... Só que eu entendi isso, era a minha analista. Eu falava pra ela sempre, a gente conversava sobre isso. Sobre a coisa do... Eu gostava muito de beber e tal, e... E as minhas ex-mulheres, né? Todas elas, assim... Falavam que era um certo... Era alcoólatra, alcoolismo, caralho. Eu falei, cara, eu não vejo dessa forma, assim. Eu vejo como uma coisa que eu gosto pra caralho. E aí vejo também, vejo como um excesso, sacou? Uhum. Se eu quiser beber, eu bebo, assim. Mas eu não tenho vontade. Mas às vezes eu fico me perguntando, caralho, será que o seu... Beber, assim, eu vou voltar. Mas acho que não, porque... É uma onda que eu não curto mais, porque é uma reação que provoca no meu corpo, que não é legal mais, sacou? Então, tem uma coisa química que não me satisfaz, na verdade. Sacou? Assim, a minha onda química, que é o que se baseia, né? Todo esse conceito do alcoolismo, da compulsão por drogas, por cocaína, por heroína, caralho. É a onda, é o torpor, né? Eu acho assim, quando você entra em outro modo, numa outra viagem, que isso não é importante, o hábito de consumir esse tipo de substância, sacou? Não tem mais validade. Então... Porque depois que eu parei, já te falei, né? Que vieram pessoas aqui e falaram, ah, engenheiro, vou passar aí, tomar uma cerveja, tu se incomoda? E a gente dá um tempo, vou tomar uma cerveja aí no estúdio, no teu ateliê. Eu falei, não, brother, não pode vir. E aí, o cara, pô, eles ficaram aqui, nessa mesa aqui, ó, tal, bebendo, cheirando, e eu olhando assim, eu falando, impressionado com aquilo, né? Tipo, olha que loucura, cara, os caras estão... fazendo isso aqui na minha frente e... e eu não tenho a menor vontade, sacou? Aí eu me divertia, cara, eu me divertia pra caralho, ok, vai todo mundo meio recriminar aqui, mas eu me diverti bastante. E eu também já passei por várias roubadas e tal, de pistola na cabeça e tal, não sei o quê, porque eu sempre levo pelo lado humano as coisas, né? Só que os caras estão numa outra vibe, né, lá, né, velho? Estão, tipo, na atividade de bandido, né? É, já aconteceu várias vezes. Uma vez eu tava num chacrinha e aí... lá em cima, aí tava uma noite linda, né, cara, na favela, assim, pô, a luz linda entrando, aí eu naquele momento poético, lindo, sacou a lua do caralho, assim, a chacrinha, pá, os barracos, assim, pô, lindo. Aí chega um cara, porra, com a pistola automática, prateada, tem que tá falando o quê aqui? Eu falava pro cara que eu tava vendo a lua, né? Não, eu tô aqui contemplando a lua, contemplando esse momento mágico, cara, cheio de corrente de prata, assim, camisa do Flamengo, eu falei, ixi, fudeu, eu sou flamenguista, mas, meu irmão, não, o H mete medo, camisa do Flamengo, três correntes de prata, quatro de ouro, velho, a pistola automática, né, meu irmão, morreu, perdeu o playboy. Aí eu falei, não, pô, me perdi aqui, que eu tô vendo tua boca, tal, o quê, meu irmão, não é que não, vai, 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 nem me explicou onde era, filho da puta, botou a pistola aqui na minha nuca, aqui, vai, 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 vai. Mentira. Hã? É mesmo? É, é. Pô, os caras tropeçam ali, pá, tipo Pulp Fiction, saca? Aquele cara pra... Era punk, porque na Mangueira, é, já rolou algumas vezes de eu ir pra lá e, tipo, gastar toda a minha grana, sabe aquele clichê? Ah, a Priscila já foi lá me pegar uma vez. É mesmo? É. Puta pra caralho, eu falei, pô, meu amor, eu tô aqui na Mangueira, eu tô sem dinheiro pra botar pra casa, vem aqui me buscar. E a Priscila ficava meio chateada com isso, né, normal, né? É, porque, pô, ao invés de eu estar em casa com ela, ah, eu saí, eu queria muito a doideira, né, cara? Era como se fosse uma escapada, assim, né? Mas, hoje em dia, o que eu vejo como era... perda de tempo, era muito melhor estar em casa com a minha galera, sacou? Eu, algumas vezes, percebi alguma coisa. Mas eu não sabia de jeito que era. E eu também não me... Uma vez, na Geralma Celina, você tava com a capa de um garoto que morava, lá no prédio. E eu fui ver qualquer coisa na... E tinha dentro do... Lembra disso? Você achou bagulho. Mas foi na... Foi na Martinsperna. Martinsperna. Martinsperna, que eu queria dizer. É uma outra casa. Eu achei um negócio. E eu não sabia o que era. Mas eu achei que não era coisa que prestasse. Eu joguei no lixo. Aí, quando ele chegou, eu falei, não foi? Você falou, sabe aquele negócio? Joguei fora. Joguei fora, foi. Quer dizer, essa vez eu já... Mas eu não me liguei. Eu era muito... Eu tinha uns 16 anos. Depois, uma vez, ele estava morando... Com uns amigos lá em... No Leme. E eu fui lá ajudar a arrumar as bagunças. Eram o salmão dele e o Cláudio. E eu vi qualquer coisa. O que era qualquer coisa? Eram umas coisas diferentes. Espalhadas, assim, na mesa de cabeceira. Mas eu... Fugi. Outra vez, eu fugi. Eu sabia. Agora, eu só me culpei porque eu não fiz nada naquela época. Eu fugi. Eu não entendia direito, não sabia direito que era. Porque isso vai passar. Mas isso... E nem falei pra ele. Ele está sabendo disso hoje. E olha que a gente... Eu falo tudo pra ele. Deixa eu te tranquilizar aqui. Ficilmente, faria alguma diferença. Não é? Eu só ia sofrer, né? Possivelmente. Pois é. O Ricardo... Pode ser paradoxal... E até meio irresponsável o que eu vou dizer. Mas a adicção dele, a recuperação, foi uma benção pra família. A família cresceu muito. O Ricardo, hoje, é meu consultor. Eu procuro o Ricardo pra ouvir conselhos. Pra expor problemas. Porque agora é a minha vez de ouvir. Entende? Então, todo esse... Esses 23 anos andando no fio da navalha... Pra mim... Foi uma injeção... De renovação. De repensar. Sabe? De novo... Ponderar as coisas. E eu vou dizer assim... Eu tenho um filho adicto com muita honra. Sabe? Porque hoje... Eu tenho um exemplo de militância... De entrega incondicional. Incondicional. Eu conheci uma irmandade... Com paixão, né? Exatamente. Onde a aceitação... Não é verbal. Você se sente no ar. Você se sente nas pessoas. Onde o amor... Ele é palpável. Você consegue sentir. Todas as trocas de ficha dele, nós fomos. Eu saio... Da reunião da irmandade... Daquela reunião... Com a impressão... De que ali... Os caras sabem o que é ser. Eu não consegui até hoje. Estou cansado de ler livros... De psicologia, de filosofia. Ah, você tem que descobrir o seu self. O seu ser. Não sei o quê. Mas o que é isso? Ali... A impressão que eu tenho... É que o cara... Desceu, desceu, desceu... Desceu e encontrou o ser dele. Experiencialmente. Não é nada teórico. Ele pode nem saber explicar. Mas já viveu. Conheci uma pessoa que... Que me fez me sentir bonita. Sabe? Eu me senti bonita. Eu queria me sentir bonita pra ele. Mas no final... Eu tava me sentindo bonita pra mim mesma. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Assim... Eu acho que eu ainda não descobri o amor da minha vida. Porque eu ainda tô aprendendo a me amar. Acho que na hora que eu estiver pronta... Pra isso... Vai pintar alguém bacana na minha vida. Viver é muito novo pra mim. Eu não sabia que as pessoas acordavam com vontade de acordar. Eu não sabia que as pessoas tinham... Energia... Pra fazer um monte de coisa que antigamente eu não fazia. Que hoje eu faço, sabe? É uma vida nova. É um caminho de luz. É assim... As coisas... Eu sinto. Me emociono. O carnaval de carro. O carnaval de carro. Como é que pode, né? Só o cara que não bebe mesmo. E é todo animado. Tomou dois cafés. Tomou dois cafés pro carnaval. Aqui é tudo. Caralho, que roubada essa porra, né? Olha a chuva da porra. Pelo menos eu tava aproveitando esse plano aqui. Esse plano aqui vai... Porra, vai fechar o filme. Verdade. Sim, ó. No final do filme, assim, tão... Caralho, eu tô me sentindo tão sexy com essa roupa. Não é, amor? Sensacional. Você é uma mulher maravilhosa. 200 metros. 3,5 metros. É, eu vou parar pra casa da vanha, ali, ó. Tá linda, né? Vai à extrema-direita, vai que vai ser melhor. Ah, à extrema-direita é pelo município. Não, não. 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 Esqueço que custa caro, saca? É, não tem nada pior. A parada não é brincadeira. Eu não sou mais criança, não. Como diz uma amiga minha, eu não tenho mais ressaca, eu tenho virose. Demoro três, quatro dias para me recuperar, me foda, foda. Por que você vai lá e faz a merda de novo, né? Cai na mesma filada de novo. Não sei o que acontece mesmo assim. Não sei. Tchau, tchau. Abertura